Fala aí moçada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, bora lá para mais uma gameplay do modo rotativo. Esse épico modo todo por um cara, isso é muito engraçado. Esse modo é muito... muito engraçado o cara ficar com isso. Você vê vários campeões, tudo igual, tudo na mesma line. Bem engraçado. Joguei com o Vine agora, acho que é o primeiro vídeo que vocês podem assistir aí. E deu bom, deu muito bom, a gente foi Vine contra Lee Sin, deu bom. De mecânica para mecânica, mecânica do Lee Sin, acredito que é um pouquinho mais difícil do que a mecânica da Vine. Vine é mono Q, é Q, 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 então é isso aí, Vine é mono Q. Lee Sin, acho que a maioria dos players aqui de Lee Sin não souberam, não sabem jogar com Lee Sin. E a gente levou vantagem nisso, na mecânica. E ganhamos. Ganhamos. Vamos lá, mais uma. Já estou aqui no saguão. Vamos encontrar. Eu quero jogar com AP, cara. AP é muito bom. Isso! É muito bom. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.